Tinha gente de todas as idades. Ao todo foram quase 400 participantes no dia D em benefício ao Rio Tocantins. Ele veio através de uma ideia da importância que um rio tem para a sociedade, para a cidade, para a sociedade. Os rios são artérias por onde normalmente as cidades começaram e aí vem a importância dele. Antes do início do trabalho foi realizado um aquecimento para que todos ficassem preparados para a missão do dia. Fácil não é, mas aos poucos foi dando para ajudar o meio ambiente. Os participantes foram divididos em grupos para que a maior quantidade de lixo fosse recolhida. Os pontos principais foram aqui na Beira Rio, Praia do Cacau, do Meio e também a Praia da Bela Vista. Além do trabalho em campo, a organização promove uma campanha de conscientização com os frequentadores desses locais. São orientações sobre proteção ambiental, descarte adequado e retirada de resíduos do meio ambiente. O dia D hoje ele entrou no calendário municipal em forma de conscientização ambiental. O Peratriz hoje é referência nacional em relação à sustentabilidade e empreendedorismo. Partindo disso, essa empresa de celulose alocada em nosso município, ela busca por meio do dia D a conscientização ambiental, a deposição adequada de resíduos e também o salvamento do nosso Rio Tocantins. Nas duas últimas edições, foram mais de 3 mil toneladas de resíduos recolhidos. Eu vejo uma importância muito grande para poder dar um exemplo para nossos filhos, né, de um mundo melhor, de um mundo mais limpo, um mundo mais puro, né, para poder dar um exemplo para a geração futura. A gente gosta de vir para poder ajudar o mundo, né, porque se a gente faz uma ação aqui, a gente está vendo as outras gerações, né, e a gente está fazendo isso para quem a gente gosta, né, programa voluntariar, sou voluntário de vários programas, né, sempre que tenho, eu venho aqui participar. Todo material coletado será destinado para as instituições como o Ascamari e o projeto EcoSemar.